O Rodrigo Constantino ficou bravo comigo, dá uma olhada nisso daqui, ó. Acabei de mencionar a postura de agutres, de canalhas do MBL. O Arthur Duval e o Mamãe Falei e o Renan Santos, fundador. Postura de boulos, de pessoal pra baixo. Coisa podre. Coisa podre! Coisa podre! Por que ele tá bravo comigo, né? Será que ele tá bravo de verdade? Antes da gente falar disso, né, quero dar um recado. Eu tenho recebido, né, muitas versões editadas do vídeo que eu fiz, né, nesse final de semana. E, cara, é uma melhor que a outra, né? Então, muita gente até pergunta, pô, Arthur, você se importa de jeito nenhum? Pega aí, faz de jeito que quiser. Vou deixar uma aqui, ó, que o Tô Lezoando fez. Muito bom, tá aqui, tá? E tem uma outra novidade. O editor da Letícia Xeraquim falou pra mim, Arthur, posso editar? Eu falei, claro que pode, cara. Ele veio aqui em casa, eu passei os brutos pra ele e ele vai fazer uma edição, inclusive, com bônus. Com coisas que eu não pus nos vídeos originais. Então, a gente vai dar boas risadas ainda com esse material, tá bom? Agora vamos falar disso aqui. Por que que o Rodrigo Constantino, né, supostamente ficou muito bravo comigo? Por causa disso aqui, tá? O print tá cortado, né? O gado tá divulgando esse print como se fosse, nossa, agora vamos desmascarar o Arthur. E o que que aconteceu? Ontem, eu gravei o vídeo e programei pro dia seguinte sobre o Paulo Gustavo, inclusive, desejando melhoras, né? Assim que eu terminei de gravar o vídeo, a gente teve a triste notícia que ele nos deixou. Isso, cara, sinceramente, assim, pegou no meu coração mesmo. Foi uma facada no meu peito, cara. Eu fiquei muito triste com a morte desse cara. E aí, na hora da emoção, eu nervoso, eu bravo, eu fiz o seguinte tweet. Tá aqui, ó. Vendo os posts do Paulo Gustavo, ele falava muito de vacina. Queria a vacina a qualquer custo, né? Tá cortado aqui, mas... Ansioso pra chegar a sua vez. Não há como negar. É mais uma das vítimas desse filho que está no poder. Não há outra palavra, não há outra expressão. Bolsonaro é genocida. Aí, depois de uns, sei lá, uns 40 minutos, né? E o tweet até estava indo bem, olha só. Em pouquíssimo tempo, estava com 1.700 curtidas. Eu falei pros caras, acho que no mesmo momento, acho que eu errei a mão ali. Vou tirar. Fui lá e excluí o tweet, né? E aí a galera, nossa! Eles estão politizando mortes. Eles... Realmente você acha que eu estou politizando morte, cara? Eu vou te falar. Eu apaguei o tweet porque eu não achei adequado a minha postura neste momento. Mas isso é exatamente o que eu penso. Se você não consegue relacionar a morte de uma pessoa jovem por Covid aqui no nosso país, com a falta de vacina por causa dos desmandos deste presidente, meu irmão, você é muito gado. E no caso do Rodrigo Constantino, não é nem questão de burrice, tá? É questão de mau caratismo mesmo. Eu vou mostrar pra você aqui o Rodrigo Constantino antes e o Rodrigo Constantino depois. E eu vou contar o evento que fez ele mudar de ideia. Coincidentemente, ele muda de ideia. Sempre que você... Eu vou começar, na verdade, mostrando aqui o seguinte, ó. Sempre que você lembrar do Rodrigo Constantino... Você que está chegando agora, não sabe muito bem quem ele é. Ele é esse cara aqui, ó. O Olavo de Carvalho falou o seguinte dele. Rodrigo Cocô venceu os difamadores. Parabéns e não desista nunca. Rodrigo Constantino responde o quê? Obrigado. Ele é o cara que se rebaixa a agradecer quando é chamado de cocô pra fazer parte da patota, pra fazer parte da turminha. Aliás, eu quase esqueci de falar. Não sei se você sabe, o Rodrigo Constantino quase me desmascarou uma vez. Porque ele sempre falava assim, não, porque eu nunca divulgo conversa privada. Eu poderia fazer isso, mas eu nunca falo. Isso é coisa de gente de mau caráter. Eu nunca vou fazer isso. O que ele fez depois? Ele divulgou uma conversa minha, privada, com ele. Ele divulgou meus áudios. O resultado está aqui, ó. Eu vou deixar no izinho pra que você também assista. Assiste esse vídeo aí, no Rodrigo Constantino, expondo uma conversa nossa, tentando me desmascarar. Dá uma olhada nisso daqui. E dá uma olhada no Rodrigo Constantino antes do evento que eu vou te contar. Olha isso aqui, ó. Isso é só um exemplo, tá? Isso é só até um milhões de exemplos. Mas eu vou mostrar esse aqui que é mais carecedor. ... chamado de rachadinha quando ainda era deputado estadual. Pra comentar as notícias do dia, Rodrigo Constantino, as denúncias vão se ampliando. Vão se ampliando, vão abrindo cada vez uma rachadinha maior nessa imagem toda de incorruptível que a família vendia ao público a ponto de virar uma cratera. Nós estamos falando de crimes como peculato, lavagem de dinheiro, até formação de quadrilha. E essa ligação do gabinete do Flávio com milicianos por meio também do Fabrício Queiroz é muito explosivo e tem um potencial de dano enorme para o próprio presidente. Porque Queiroz é alguém que é amigo da família há quatro décadas, pescava junto com o presidente Diego dos Reis lá atrás e transferiu dinheiro diretamente para a Contra da Primeira Dama. Ou seja, não adianta o presidente se distanciar, falar que filho é filho, pai é pai. Não adianta o filho gravar uma mensagem de vídeo nas redes sociais falando que é uma perseguição ao governo do pai. Precisa de explicação. Claro que essas denúncias... Presta atenção que ele fala aqui. Não, não adianta falar que é perseguição. Olha a que ponto chega o cara. Você vai ver já o Rodrigo depois. O que aconteceu? Rodrigo Constantino, para quem não sabe, ele mora nos Estados Unidos. E um empresário ligado ao governo, um empresário muito poderoso, que eu conheço, inclusive, muito rico, ligado ao governo, fez um jantar para influenciadores e chamou o Rodrigo Constantino. O Rodrigo Constantino veio lá dos Estados Unidos para cá para esse jantar. Eu fui convidado para esse jantar, eu não fui. O Kim foi, o Renan foi convidado, todos eles foram. E nesse jantar, esse empresário, ele tentou convencer, se é que você me entende, os influenciadores ali da direita a pararem de bater no governo. Alguns, ele conseguiu convencer, né? Convencer, se é que você me entende. Dá uma olhada no Rodrigo Constantino depois. Você lembra que ele falou, não dá para falar que é perseguição política, né? Não adianta... Você lembra disso, né? Não, Manoel, essa rachadinha aí não é um rombo, é uma cratera. Olha o Rodrigo Constantino depois desse jantar. Aquela história toda que o Coaf identificou movimentações suspeitas. A do Flávio Bolsonaro estava lá na radeira da lista, né? Tem algumas ali com dezenas de vezes mais movimentação suspeita do que ele. Mas só o caso dele continuou sendo investigado. Todo cerco que vai se fechando ao presidente e ao governo. Claro que fica a percepção legítima de que pode ser mais um capítulo de perseguição política. Ah! Só uma rachadinha? Só uma rachadinha? Colocou ele aqui na parede. Foi uma coisa ridícula. Dá uma olhada no seu aqui também. É isso. Só para entender direito, como é que a empregada doméstica foi comparada ao filho do presidente da República? Eu perdi esse raciocínio, Constantino. Você receber um salário sem carteira assinada... É igual a rachadinha? É uma forma de... É uma informalidade. É uma informalidade. A rachadinha, informalidade, rachadinha é desvio de dinheiro público. Eu falei ilegalidade. São todos ilegais. Então são coisas diferentes. É um negócio absurdo. É um negócio nojento. E para quem não lembra também do Rodrigo Constantino, né? Ele vem falar que eu relativizei... Que eu politizei morte. Que eu politizei morte. O cara que politizou estupro da própria filha para fazer parte de patota. Para baixar a cabeça para a patrulha. Dá uma olhada nisso daqui, olha. Olha que coisa constrangedora. A gente chega em casa, isola. Mas se minha filha chegar em casa, eu dou boa educação para que isso não aconteça. Mas a gente nunca controla tudo. Se ela chegar em casa um dia falando, pai, fui para uma festinha. Ah, fui estuprada. Me dá as circunstâncias. Ah, fui para uma festinha. Eu e três amigas. Tinha 18 homens. Nós bebemos muito. E eu estava ficando com dois caras. E eu acabei dormindo lá e eu fui abusado. Ela vai ficar de cachorro feio. E eu não vou denunciar um cara desse para a patrulha. Não, meu irmão. Você vai falar o quê depois disso? Você vai falar o quê, meu irmão? Você vai falar o quê? Eu vou te mostrar depois o que esse cara fez, cara. É uma coisa tão nojenta que a filha dele, a própria filha dele, teve que gravar um vídeo esclarecendo esse pessoal. Que tipo de pai é você? Que tipo de pessoa? Que tipo de ser humano é você? Para vir me falar que eu estou politizando morte, meu irmão? Dá uma olhada nisso daqui, olha que coisa constrangedora. Falando sobre o que aconteceu em relação ao meu pai. E realmente me deixou muito abalada. E ele falou que se a filha dele, que sou eu, fosse estuprada, que ele não ia denunciar o crime, que ele ia me colocar de castigo. E isso me afetou porque eu conheço meu pai, que ele é contra o estupro. Meu pai é contra o estupro e coisas assim, não tem como. Porque eu sei que ele não é, eu sei que ele não é isso, entendeu? Meu irmão, a tua própria filha, tua própria filha, teve que fazer um vídeo falando, gente, o meu pai não é contra o estupro, o meu pai é contra o estupro. Você entende que tipo de lixo você é? Você entende que tipo de lixo? Aí você quer me falar que eu politizei morte. Meu irmão, se você não consegue relacionar o cara que no Instagram dele falava, eu quero tomar vacina, eu não vejo a hora de chegar vacina, essa vacina tá demorando, cadê a vacina? Eu quero vacina. O que esse cara sofreu por conta dos desmandos do seu presidente? Meu irmão, não tem mais o que falar pra você, não tem mais. De qualquer forma, eu tenho um outro exemplo aqui também, de quem é que politiza a morte e você não falou nada, né? O Eduardo, aliás, antes de a gente lembrar, o Eduardo Bolsonaro, pra quem não lembra, o funcionário fantasma do Roberto Jefferson, ele assinava presença na Câmara enquanto estava na faculdade do Rio de Janeiro, esse cara, funcionário fantasma de mensaleiro, o cara que recebe auxílio moradia de 22 mil reais, o cara que já usou 98% da sua verba de gabinete e a gente não está nem no meio do ano, tem inclusive ali aluguel de Hilux por 2 mil reais um dia. Imagina ele chegando lá, até Hilux, passa o cartão aqui do, passa o cartão corporativo aqui, vamos andar em Hilux hoje. Este cara, este cara, quando da morte, um terrorista, porque quem atira contra a polícia é terrorista, disse o seguinte, olha só, aos vocacionados em combater o crime, prender trabalhador é a maior punição, esse sistema ditatorial vai mudar, protestos pipocam pelo mundo e a imprensa já não consegue abafar, estão brincando de democracia achando que o povo é otário, que Deus conforte, aí ele fala, né? Que Deus conforte os familiares do PM da Bahia. Meu irmão, é uma hipocrisia, é uma nojeira tão grande, né? E se você não consegue entender que a COVAX Facility disse que ela separou uma cota de 20% da população, né, pra cada país, o total de 20% pra cada país. E no Brasil, quando chegou, o Bolsonaro falou assim, não, 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 dá só metade, dá só 10. Por que que ele negou isso? Por que que ele negou isso? O governo rejeitou uma proposta de 70 milhões de doses de vacina. O Bolsonaro escondeu que a própria mãe tomou a vacina aqui do Butantan. O Bolsonaro, entendeu? Colocou um ministro, o ministro do Bolsonaro teve que tomar a vacina escondido. O militar, tá? O cara teve que se esconder pra tomar a vacina. Olha o nível que é esse governo. Os documentos da CPI mostram que o governo recusou 11 vezes fornecedores de vacina aqui pro Brasil. E você vem me dizer que eu tô politizando morte? Presta atenção, meu irmão. Isso é exatamente o que eu penso. O Bolsonaro é um genocida. Não há outra palavra. E antes de você falar de mim, ou Constantino, você olha bem pras suas atitudes, principalmente desse ano, cara. Porque o que você fez com a sua própria filha, cara, você não faz nem com o seu pior inimigo. Dá uma olhadinha aí no espelho antes de falar dos outros, tá bom? Um abraço. Vamos questionar tudo.